O doutor, não conhece, eu te apresento, é eles, né? Bondido que toca os pratos, então saca os robôs Os neguinhas aceleram, os menor depenam As motocas magrelas Quer brincar de pega, pega, mas todo bicho dá zero, quero... Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo pra vocês, certo, mano? GTA V, vida realmente, mano? Já deixa seu likezão, demorou família? Já se inscreve no canal se for inscrito e ativa seu sininho pra não tá perdendo nada, demorou, rapaziada? E já passa o canal pro amigo seu pra votar o quê? A gente tá batendo 100 mil inscritos, volta apenas de 8 mil inscritos aí Pra gente tá batendo a meta de 100k, fechou, rapaziada? Então, mano, conto com a ajuda de vocês, daquele jeito, mano, forte abraço pra geral E é o seguinte, mano, já me segue lá no Instagram, que é Victor Grau Underline Primeiro link na descrição, rapaziada, segue lá e fortalece, demorou? Victor com dois O, lembrando aí, Grau Underline Demorou, rapaziada? Deixa seu comentário, mano, que é muito importante Deixa aí, Vida Real GTA, que seu comentário é muito importante, fechou, mano? Já vamos comentar aí bastante pra fortalecer o canal, dar aquela ajuda pra nós E é, nós, rapaziada? É o seguinte, mano É... semana aí, entendeu? Hoje é o quê? Segunda-feira Ontem foi domingão Deu uma tumultuada aí, não gravei, mano Esqueci de pegar a câmera pra gravar Mas, mano, o quebrado aí tava, como, da hora ontem E é o seguinte, rapaziada Saquei do bodzão aqui pra nós dar um grau E aproveitar e gravar pra vocês, entendeu? Vou encostar lá no Rodograu, lá, mandar uns grauzinhos E já gravar, mano Que... pra soltar uns vídeosão pancada pra vocês Vocês curtiu aí da motinha? Curtiu a motinha, certo? Que eu peguei Pra quem não assistiu o vídeo aí, peguei essa 125 aqui de leilão E, mano, eu tô pensando em fazer o quê, rapaziada? Colocar as raiadas aqui e as pés de galinha na start, entendeu? Vamos ver como vai ficar aí Comenta aí se vocês querem que a gente faça essa troca aí Um inscrito aí comentou, mano E eu já tava com essa ideia na mente, entendeu? Aí, se vocês apoiarem, nós já faz essa troca aí nas rodas Pra ver como vai ficar Então, mano, é o seguinte Vamos tá indo ali no Rodograu ali Mandar uns grauzinhos Vamos ir daquele jeito Cortando o caminho, né, rapaz? Pra os caras trombarem, não embaçarem, mano Vai fazer, mano Duas semanas que eu tô com a motoca Tô pegando os jeitos Motinha boa pra empinar, rapaziada Eu tinha pegado uma dessas só que de leilão Só que ela tava... Leilão também, só que ela tava inteira, entendeu? A pichona tava inteira, rapaziada Só que, final das contas, a moto era roubada Quem assistiu os vídeos aí E é o seguinte Essa semana também sem falta Semana que vem no máximo Preciso vir lá pra minha casa nova, rapaz Já tá tudo no jeito Só falta trazer as coisas E tá ligado Lá pro dia, mano, 19, 16 Mais ou menos Vou tá vindo pra cá Ou essa semana Se não, só no dia 19 e dia 16, rapaziada E, mano, tá vindo foguetinho novo aí também no canal Já tá quase que certa Peguei ela pra andar esses dias Gravei um vídeo É, mano Se vocês for esperto aí Se já sabe aí que moto que é Eu não postei no canal Mas tem vídeo dela Assim, tem um vídeo assim andando Só que não é vídeo, mano É no começo dos vídeos, deu? Eu bem que tá aí dentro do canal Se aí se pegar aí Vai saber que moto é, mano Se os que já tá dando tudo certo ali A gente vai lançar, entendeu? Só falta eu vender a CBR zona Já tá quase vendida E daquele modelo, mano Vamos tostar no rodograu aqui Mandar aqueles grauzão pesados Toma Toca no barro, na asfalto e no morro Mano, essa motinha é boa pra empinar, hein, rapaz Você é louco, mano Motinha é boa de verdade, velho Toma Cortou Põe o neutro Fazendo a curva cabichona Pode se escorregar aqui na terra Não vai pro chão, rapaz Toma Puxona é boa, rapaziada Você é louco Motinha Mano, 125 pra começar a empinar Falar pra vocês É vivência, hein Descer aqui, ó Tá mais suave Tá mais suave Bichona não pega nada Se pegar é papo de banco, hein Cortou, rapaziada Dá uma atenção Ave Maria Motinha boa pra empinar, mano Sem palavras Tomara que, mano Volta os eventos Então de grau Daquele modelo Pra nós terretendo tudo Toma Aquele quebrão Cortou Um dia eu vou gravar um vídeo Tentando raspar o banco Rapaziada Então, mano Já fica desperta aí No canal aí Ativa o sininho Pra assim que sair os vídeos A pancada Você já tá recebendo No seu celular, entendeu O bagulho é grauzão, mano Dá atenção na motinha, rapaziada Fala pra vocês É muito grau Pra raspar o banco, pai A moto fica o que, mano Uns... Ah, mano Fica uns 100 graus, rapaz Vai ficar mais ou menos Aqui, ó Vai ficar mais ou menos Aqui, ó Pra raspar, pai Não ficar retinho, entendeu O bagulho fica, mano Um grauzinho da hora Vai raspar pra vocês Falar pra... Pra raspar Falar pra vocês O bagulho é grauzão, mano E a motinha tá bem nova, rapaziada Tá bem nova De verdade, ó Zera, zera De tudo Motorzinho Não bate É o que eu tô falando, mano Logo, logo A gente vai montar Um motorzão aqui, ó Colocar um... 70-70 Carburador de estrada Esse motor aqui Ele já vem em injeção, entendeu Os caras montou em injeção nele 150 Mas ela é 125, mano Quadro, os tanques, os bagulho Os caras estavam fazendo montadinha, né, mano Mas eu quero montar o quê? Vou ver se eu consigo passar carburador Colocar carburador de estrada Montar 70-70 Pistãozinho Deixar lá fortinha, rapaz Deixar o bagulho canhão Escape, mano Falar pra vocês Eu não curto Dory Fortuna KS Esses escapamento aí, não Entendeu? Eu prefiro esses daqui, ó Mais gemotinho 86 Uau, eu curto mais, entendeu? Os originalzinhos Esses KS aí Fortuna Esses daí Eu não curto, não, rapaz O bagulho eu acho... Sei lá, mano Toma Olha o quebrão invertido, rapaziada Dá atenção Aí, sacou do quebrão invertido Cortou Vai embora, danada Toma O que é isso? Toma Me chora muito novo Mandar uns graus Então, rapaziada Eu vou fazer o seguinte, mano Vou dar uns treinos aqui em off Mandar o último grauzinho aqui Dar uns treinos em off Senão só grau pra vocês Fiquem enjoativos, entendeu? Dá aqueles treininhos em off E, mano Já a hora que eu for embora Eu volto com vocês Só vê que a gente vai arrumar hoje É nóis, família Daquele naipão Deixa eu parar a câmera aqui Tamo junto Já já eu volto com vocês, hein Aí, rapaziada Vamos tacar a marcha do rodograu, né, mano Chega Já damos aqueles treinozinhos Agora vamos embora, né, pai Daquele naipão Vamos Vamos Ir pra cidade Que é lá onde o couro come Mano, eu tava querendo ir pra aquele caminho ali Só que eu não sei onde vai dar, mano Nossa Oh, louco, mano Olha o comandão dos homens Caralho, quase que não vai perto da 125, mano Os caras já tinham mandado até encostar Nossa, eu tô olhando pra trás Olha onde eu ia cair E eu tô olhando pra trás, mano Agora eu tô com medo dos caras virem pra cá Quando eu vou embora, mano Nossa, o jato da moto, rapaz Olhando pra trás Indo pra frente Olha o que eu vi Eu tava em cima dos caras, mano Os caras é malditos Fazendo comando logo ali embaixo da ponte Ah, eu vou sair aqui em cima aqui, ó Nossa, os caras Pegar a linha do trem aqui, ó No cantinho Os caras fazendo comando aqui embaixo Aqui, ó Vamos ver se dá pra ver, mano Não dá Os caras tá bem ali Não dá nem pra ver eles, ó Embaixo do... Bem na curva mesmo Pra ninguém ver, mano Os caras é... Os caras querem catar dinheiro Carro e moto Como? Fácil Mas nessa lá não cai não, filho Nossa, a moto tá quicando demais aqui, mano Vamos no canto Vamos ter uma pedra Nossa, falta os caras passar o rádio, mano Isso aqui é... Isso aqui é foda, mano Soube um trem de frente, rapaziada Deus me livre Aquele já vai cair na cidade ali, ó Rapidão Toma, o grau na linha do trem Nossa Quase que não vai pro chão, piquiriquidigo Rapaz Dá uma rampada ali Meio que puxar pro grau O bagulho tem que ver Que pena Vem suave Mas vai cair aqui na pista Toma Nossa A moto joga demais, mano Nossa, nós... Mano, deixa eu tentar descer ali Que não, nós vai... Daqui a pouco nós vai trombar um trem aqui de frente Já vai dar ruim Ainda mais naquele túnel ali Tentar descer aqui, ó Aí, ó Aí nós tromba rodoviária Pra não dar nada Aí lascou tudo mesmo Então é nóis, rapaziada Vou tá finalizando o videozão Espero que vocês tenham gostado, mano Já se inscreve, ativa o sino E é nóis, família Forte abraço pra geral Fica com Deus Até o próximo videozão, mano Já se inscreve, ativa o sino E é nóis, rapaz Daquele jeitão Forte abraço pra todos É nóis Tamo junto